Música Diversidade em cores na luta contra a homofobia. Este é o tema da 11ª Parada do Orgulho LGBT, realizada em Manaus neste sábado, 24 de setembro. A organização do evento pretende reunir 180 mil pessoas, quantidade maior que a última parada, realizada em 2010, que reuniu 150 mil participantes. D'Artagnan Silva, um dos organizadores do evento, falou sobre o tema escolhido. O combate à homofobia. Este ano nós resolvemos escolher esse tema, porque a gente tem a PL-122 que está na Câmara Federal, e a gente está acompanhando isso, e aqui em Manaus não poderia ser diferente. A presidente da Parada LGBT em Manaus, Bruna Laclosi, afirmou que o estado do Amazonas ainda é muito homofóbico. A gente aproveita o brilho, o brilho, o glamour que existe na parada, e também a multidão de gente vai nos reivindicar, porque quer ou não queira, o estado do Amazonas ainda é muito homofóbico. Os foliões esperam muita diversão na parada deste ano. Espero que seja mais sucesso do que ano passado, porque ano passado eu dei muitas brigas, mas acabou cedo. Eu espero que este ano todo mundo venha para se divertir. Uma festa bacana é que não tenha briga, que seja uma festa organizada e que o pessoal viva, dance, se raste. Tenha muita alegria, brincadeira, que a gente possa brincar, se divertir, se sentir à vontade no meio de pessoas igual a gente. A Polícia Militar disponibilizou um efetivo de 171 policiais para dar segurança ao evento. Tchau, tchau.